E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Marlon Galera, estamos de volta para mais um vídeo no canal E galera, é o seguinte, vamos aqui para conferir o início de gameplay de Monster House aí, beleza? Quem lembra daquele filme, A Casa Monstro, filme de desenho bastante bacana, inclusive de assistir ele muitas vezes Com meu filho, é um filme bastante divertido aí A gente vai conferir aqui o game que foi lançado aí para GameCube, foi lançado também para Playstation 2 Também tem uma versão desse jogo para Game Boy Advance e também para Nintendo DS Bom, em linguagem galera, a gente tem aqui inglês, espanhol, alemão e francês Vamos botar aqui espanhol que aí pelo menos o diálogo fica mais maneiro na Katsune A gente consegue entender um pouco melhor Dá uma nova partida Achei bastante interessante esse jogo que eu não conhecia ele Estava testando aqui, tem um save aqui do início Colocar aqui do início aqui, vamos iniciar um novo save E é bastante interessante esse game aqui, muito bonito E um gráfico bastante bacana Me chamo DJ Durante toda a minha vida, esta foi a casa de enfrente A casa do viejo Nevercracker Já sabeis, o típico vecino viejo e gruñón que não quer que ele pises o césped Nevercracker se comia a todos para desayunar A os filhos e os perros E contam que até a sua própria esposa Mas eu sei que os rumores não eram certos Nevercracker não era um monstro O monstro era sua casa Se o contei a meu amigo Chauder Mas não me creio E então a casa se o comiu Agora já me crei Mientras observamos a casa, conhecimos a Jenny É muito lista para ser uma chica Vale, inclusive se for um chico Bom, vale, é mais lista que eu Jenny nos ajudou a idear um plan para Na noite de Halloween Colarmos dentro e matar a casa monstuosa A polícia nos pegou e nos encerrou no coche patrulla E quando foram devorados Chegou o nosso turno Da hora, hein? Capítulo 1 Dentro da Casa Eu sei como se sente a carne picada Pois já somos dois Shhh Creo que não sabe que seguimos vivos Chauder Jhonu, Sidam Chicos No! Jenny! Cheio de bola, e daqui inicia a game play As cadeiras aqui se transformam E monstro Está ficando nervosa Falou aqui Vamos apagar o fogo Isto é uma cocina Isso me lembra muito Luigi's Mencho A gente tem uma pegada muito parecida com Luigi's Mencho Só que Luigi's Mencho É outro Outro patamar Outro nível No te acerques silla Vamos para cá Temos aqui Vamos recarregar aqui a nossa arma Vamos aqui Quero que não deu para acertar Suelo monstruoso Vamos lá Sai atirando e tudo! 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 A assistente terá o dia livre! Agora a gente vai controlar a menina! Tem que ter uma forma de sair! Sai atirando e tudo! 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 Isso parece interessante Ah, tinha munição aqui no baú, agora sim Cosa sente? Lo sabia Ah 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 Acho que agora é o menino que a gente controla Tudo vai bem, tudo vai bem Ah 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 Da mãe, cara, me acertou ainda. Porque ele recarrega rapidinho. Não, 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 não. Ah, isso está melhor. Isso não funciona. Ah, isso não pode ser. Carrega, recarrega. Carrega, recarrega. Carrega, recarrega. O que é isso? Carrega, recarrega. Carrega, isso me vem bem. Não posso com isso. Vamos lá. aqui vai Vamos lá Vai dar bem o arquivo, acho que... Por pouco ele conseguiu escapar Pronto, e aí aqui a gente volta a controlar O outro garotinho Beleza pessoal? Bom pessoal, esse foi o vídeo aí Espero que vocês tenham gostado, se você gostou Deixe seu like, se inscreve no canal Ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos aí Vou ficando por aqui galera, um forte abraço E até a próxima